A Polícia Federal fez hoje busca e apreensão contra diversos militares ligados ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A PF está investigando um esquema de venda ilegal de presentes dados ao governo brasileiro. Essa operação na Polícia Federal teve quatro alvos. Primeiro, o tenente Corotnel do Exército, Mauro César Cid, que já está preso. Segundo, o pai dele, o general do Exército Brasileiro, é Mauro César Lorena Cid. Terceiro, um ex-ajidante de ordem de Bolsonaro chamado Osmar Crivellate. E o quarto alvo dessa operação na PF foi o ex-advogado de Bolsonaro, que já defendeu Bolsonaro em algumas casas, que se chama Frederico Assef. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Brasília, São Paulo e também em Niterói, no Rio de Janeiro. A operação foi batizada de Lucas 1212, que quer dizer que não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Essa operação de hoje deixa o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro numa situação muito complicada e também esses ajudantes de ordem e o general do Exército, Lorena Cid.